Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADM Incast que você também acompanha pelo Spotify. Hoje o nosso tema é sobre uma área da administração que é vital para negócios relacionados a serviços jurídicos, como escritórios de advocacia e associações de advogados. Eu estou falando sobre a área da administração legal. Daqui a pouco eu chamo o meu convidado porque agora eu quero te convidar também para se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like, comentários, enfim, participar das nossas redes sociais. Combinado? Hoje o meu convidado é o administrador Vicente Leck, ele que é diretor na WLEC Assessoria Administrativa. Tudo bem, Vicente? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Maria Rita. Obrigado ao C.R.A. de ter feito esse convite, que é sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui e poder aí, de alguma maneira, contribuir aí com essa administração legal, né? É uma coisa que nem todo mundo fala, é muito novo isso, né? Na verdade, eu acho que se eu puder contribuir um pouco e passar um pouco da minha experiência, eu já vou ficar bem feliz. Obrigado. Com certeza, a gente que agradece. Vale ressaltar que o Vicente é administrador registrado, é da casa, já participou de um grupo muito especial aqui, o GEL, que a gente vai falar mais para frente. Mas que bom que você começou falando sobre essa importância, né? De divulgar, de apresentar, de falar mais sobre a administração legal. Explica para a gente que área é essa, por que ela é tão importante nos escritórios de advocacia e também nas associações, né? De advogados, enfim. Eu acho que o administrador, ele geralmente é generalista, né? Ele tem várias áreas de atuação. E eu gosto muito de lembrar que, por exemplo, um hospital precisa de um administrador hospitalar, né? E é uma prestação de serviço, né? Então você tem na advocacia também, no direito em geral, a necessidade de um administrador. Porque o advogado, ele não foi talhado a isso. Ele não foi feito, ele não estudou para isso. Na verdade, ele estudou as leis para atuar, para defender causas, né? E você tem um administrador que pode ajudá-lo nessa transição, nesse projeto que geralmente vem, que são os escritórios de advocacia. Eu estou fazendo escritório de advocacia, mas eu posso aumentar esse leque. Falar de áreas paralegais, empresas paralegais que trabalham com... São satélites, trabalham para escritórios, para empresas. Então, você tem uma... Dentro das próprias empresas, você tem as áreas jurídicas que precisa de um administrador lá dentro. Quer dizer, então é uma área muito extensa para a gente poder ir falando como é que funciona isso. Quais são os riscos que essas empresas que você acabou citando nesse perfil jurídico correm quando são geridas por profissionais que não são especialistas, habilitados, melhor dizendo, para gerir uma empresa, um negócio? Na verdade, é só fazer um paralelo. Eu não sou advogado. Poderia até ter feito direito, mas não sou. Se eu fosse ao fórum defender uma causa. Não é minha área. Eu não entendo daquilo. Eu com certeza vou fazer bobagem. Então, quando você tem um administrador à frente da administração do escritório de advocacia, você foi feito, você estudou para aquilo, você faz com que funcione o escritório de uma maneira que o administrador entende que seja normal, legal e que possa ter sucesso, crescimento e tal. O advogado pode até fazer esse papel, mas com certeza vou andar de lado. As coisas não vão funcionar como se tivesse um administrador à frente. Então, eu acho o seguinte, eu fui formado para administrar, o advogado foi formado para tratar do direito de causas. Então, o ruim de tudo isso é que você tem muita gente hoje que acha que é administrador, que entende, mas, no entanto, existem alguns erros no decorrer da atividade que você vê que são erros que acabam deixando o escritório à deriva. Quase, por exemplo. Eu acho o seguinte, você tem um caso, por exemplo, chegou um cliente no escritório, cliente bom e tal, e que quer pagar x na causa tal. Aí você olha aqui, o advogado, geralmente o sócio, ele quer trazer aquilo para dentro de qualquer jeito. Só que a hora que você vê que o valor que vai ser pago é muito inferior ao valor que você vai gastar para poder tratar aquilo, tratar aquele caso, de tudo que envolve, é prejuízo. Quer dizer, a não ser que você traga o cliente pensando em algo maior no futuro, tá bom, eu vou trazer, vou ter prejuízo nessa ação, mas lá na frente eu consigo mais casos e mais trabalho para poder cobrir isso. A não ser que seja dessa forma, não é bom pegar. Um administrador pode ver isso, pode analisar isso. Um advogado não vai analisar, porque muitas vezes ele quer o cliente, ele quer crescer, ele quer ver o tamanho, o cliente é grande, o cliente é de potencial. Muitas vezes não é negócio, ou seja, isso é um risco que, se você tem só um advogado e não um administrador, isso é um risco que o escritório corre. Agora, é importante e bastante curioso você trazer esse ponto para a gente, porque nós estamos falando de bens intangíveis. Quando a gente está numa empresa que vende um produto tangível, é mais fácil a gente determinar um preço, determinar um custo. Como é que vocês fazem essa análise dentro desse mercado de serviços jurídicos para saber como determinar o preço, o valor, melhor dizendo, daquela ação, se vale a pena o escritório assumir esse caso. Como é que fica isso? E também, desculpa te interromper, e também como é que é determinado valores, pagamentos, como é que o administrador legal recebe também. Vamos começar a falar dessa parte financeira. É, quando você tem um, você já tem casos muito parecidos. Quando você já tem um escritório formado, quando você já tem, quando ele já tem um certo tamanho, não estou falando dos pequenos, os pequenos às vezes tateiam mais, tem mais dificuldade para isso. Você já sabe que você tem causas parecidas, tempos parecidos. Aquilo pode levar anos, aquilo pode ser uma coisa muito demorada. se você pega um, eu vou citar aqui, contencioso, por exemplo, contencioso demora muito tempo, tem êxito lá na frente. Então, você precisa entender qual é o tempo que vai levar para você ter aquele valor, ou seja, quanto você vai gastar naquele processo. Então, isso é uma das coisas. Ah, se for alguma coisa mais rápida, uma área tributária, que é um parecer, tal, tal, a gente sabe que é mais fácil. Então, o que acontece? Quantos profissionais vão trabalhar naquilo? É um advogado síndrome? É um pleno? É um júnior? Eu vou botar um estagiário? Ah, não, precisa ser o sócio. Então, existe um custo. Cada profissional tem um custo. E cada profissional, eu vou dizer, olha, ele vai gastar 10 horas, vai gastar uma semana para fazer isso. Então, tem tudo o custo relacionado a isso. E aí, eu preciso saber, ah, isso aqui eu vou receber 100 mil, mas vou gastar 200 mil. Eu posso direcionar todo esse custo para outro lugar. Quer dizer, então você precisa ter toda a extra expertise para entender todo esse processo, para saber exatamente se vale a pena ou não, se não é um investimento, porque às vezes você tem que tratar com um investimento. se você está tendo um prejuízo, sabe, que está tendo, e aquilo vai te dar um retorno. É um investimento, não é nem custo. Então, precisa ter toda essa expertise para entender. E aí, eu vou te dizer, é difícil passar isso ao advogado, porque são regras. Então, são formas de agir. Então, você precisa ter, eu não sei se a gente vai entrar nisso lá na frente, eu diria para você o seguinte, para o administrador legal, ele precisa ser um gestor de pessoas. Entendeu? Não só dos seus funcionários, dos seus colaboradores, mas de advogados e sócios. Como é que é essa relação? É difícil. Sócios, né? É difícil, é difícil. Porque o sócio é dono. O sócio é dono. Quando você é dono da empresa, você fala, não, eu posso, eu faço. E não é assim. Quando você tem uma empresa, você precisa seguir regras. Se você tem, se você fugir as regras, todos têm o direito de fugir também. Porque você é dono, você vai... Então, é muito difícil. Você trabalhar com um profissional de alta performance, socioeconômico muito alto, muito inteligente, é difícil. Porque eles têm muito argumento. O advogado é cheio de argumentos. Eles nasceram para isso. Eles foram criados para isso. Eles foram formados para isso. É verdade. Então, você imagina um administrador querendo colocar a casa em ordem, querendo fazer com que as coisas funcionem, e aí você tem lá do outro lado as pessoas argumentando e te falando para poder fazer diferente e tal. Você pode até abrir mão de certas coisas, mas existem algumas coisas que você não segue abrir mão. porque o volume daquelas exceções que você vai fazendo compromete todo o rendimento do escritório, compromete toda a vida do escritório, a vida financeira. Quer dizer, então, tem... É difícil, não é fácil. Então, o gestor legal, o administrador legal, ele precisa saber tratar com pessoas. Então, isso para mim é fundamental. Eu vou dizer até uma experiência. Eu, quando fui contratado lá, em 1996, Tosini Freire, pelo José Luiz Salles Freire, o Silas Tosini, que foram os fundadores, e o Ricardo Ariane, que era o gestor à época, eles foram buscar no mercado. Eu fui contratado por uma rede de ranta, eles foram buscar no mercado alguém que trabalhasse em áreas difíceis. Eu trabalhava em propaganda. Então, a minha relação com profissionais era uma relação até tranquila, eu conseguia levar. então, eles foram buscar lá. Por quê? Porque eles precisavam ter alguém que tivesse essa expertise. E você vê que, na época, já foram atrás de alguém assim. Então, eu vi na propaganda para a área legal. E é uma área bastante competitiva. Difícil, com profissionais também complicados para você trabalhar. Então, eu acho que esse perfil é muito importante. Esse perfil precisa ser observado. Se a pessoa tem esse perfil, ele tem um perfil para trabalhar nesse segmento. se não tem, se é uma pessoa muito técnica que olha muito mais com números, pode ser que não dê certo. Então, precisa ter um pouco esse perfil. Além desse perfil, tem mais algum outro perfil, algumas características que você acha essencial para um profissional da área da administração? Eu diria que essa é essencial. Mas, como todo administrador, ele precisa ser organizado. Para mim, se a pessoa não tiver o senso de organização, de planejamento muito forte, também é difícil. Mas, isso não serve só para a administração legal. Para mim, qualquer administrador precisa ter essa característica. Agora, falando em planejamento, como é que é possível se planejar? Sei lá, daqui para cinco anos, por exemplo, dentro de um escritório de advocacia. Como é que vocês traçam os planejamentos estratégicos? É da mesma forma que seria num negócio, digamos assim, de bens tangíveis? A gente está colocando nessa diferenciação para a gente entender um pouquinho melhor? É, é diferente. Porque, talvez diferente mais ou menos, vamos dizer assim. Quando você vê que vai aumentar uma demanda de um certo produto, você também consegue falar, puxa, isso aqui vai aumentar e eu preciso investir. nessa. Então, o que acontece? O direito, você precisa observar o mercado também. Vamos supor, na época que veio toda aquela, aquele, o Moro fez todo aquele processo da Lava Jato, tal, tal. O que veio depois? Veio compliance. compliance. Então, a gente sabia que o compliance ia ser uma demanda muito forte. Por quê? Porque as empresas queriam se organizar para poder não ter aquele tipo de situação dentro da empresa. O que nós fizemos? A gente faz o planejamento, o ano que vem vamos ter que investir no compliance, vamos ter que contratar profissionais no compliance, para poder atender a demanda que o mercado ia ter. Então, isso é um planejamento e isso é feito. Ah, o ano que vem, puxa vida, mudou o governo, agora ele vai olhar um pouco mais para a área ambiental. Opa, precisamos trabalhar na área ambiental. Então, ano que vem, nos próximos anos, isso vai ser o nosso foco. A gente vai colocar profissionais de área ambiental e vamos ao mercado. Já faz algum tempo que a gente não vê mercado de capitais, por exemplo, voando. Já foi o tempo lá atrás. Então, aquisições, venda de empresa, vai ter mais privatização. Agora, com o novo governo, talvez não tenha privatizações. Então, não vamos investir. Então, todo o planejamento é em cima daquilo que você vê como o mercado está trabalhando. Você consegue projetar e fazer o seu negócio em cima disso. Mas é muito importante, mesmo para as empresas, eu acho que, sem ser do direito, já é difícil fazer cinco anos. Eu acho que um ano, dois anos, a gente consegue... Principalmente depois da pandemia, Um ano, dois anos, a gente consegue imaginar o que pode acontecer. A casa seis meses e aí lá. Então, a gente tem orçamento, acho que o orçamento faz o orçamento fundamental para o ano seguinte. E depois, pensar um pouco, depois aí, durante esse período, pensar um pouco para o outro ano e assim sucessivamente. Muito jovem. Bom, falando em clientes agora, a gente sabe que, na verdade, muitas pessoas devem pensar que o escritório é passivo, ele fica aguardando o cliente chegar, às vezes, esse cliente é indicado, procura referências, hoje nas redes sociais, na internet. Como é que funciona essa captação de novos clientes e também a fidelização dos clientes que já existem, considerando que a OAB tem algumas limitações, algumas orientações em relação a isso, né? Bom, foi isso o tempo em que o cliente batia na nossa porta. Então, acho que isso... Mito derrubado. Acabou, não existe mais. A concorrência é muito grande, você tem muitos players, muitos escritórios no mercado. Então, o que a gente precisa é ter essa exposição mesmo, sites, congressos, eventos, mostrar a nossa capacidade, divulgar o nosso sucesso. Eu sempre digo e sempre digo o seguinte, na minha opinião, o maior cliente é aquele que está dentro de casa. é o jeito mais fácil de você crescer é olhar para o seu cliente, porque a maioria dos clientes não tem demanda para uma área, tem demanda para várias áreas e você precisa trabalhar aquilo lá. Porque ele geralmente entra no escritório através de um sócio, um advogado, tá? Então, o que precisa ter, o que é muito importante, isso é o cross-send. Isso precisa ter. O advogado que traz esse cliente é que ele precisa entender o que mais esse cliente precisa. Porque geralmente ele não precisa só daquela área dele, é o trabalhista, é o tributário, ou seja lá qual for, qual, ele tem uma gama de necessidade que às vezes ele não mostra. Às vezes ele está trabalhando com outro escritório, com um escritório menor, tal, tal, tal. Então, para mim, a fonte melhor de geração de negócio está dentro de casa mesmo, nos clientes que você já tem. Quer dizer, isso não tira a coisa de ir buscar novos e ir olhando para o mercado. Mas, para mim, o sucesso está naquilo que você já tem. Agora, voltando aí no caso da OAB, a gente realmente tem escritório de divulgação, não pode sair fazendo propaganda com a altidorm, TV e tal, isso não pode. Mas, hoje em dia, todos os escritórios, pelo menos os médios e os grandes, eles já têm área comercial dentro. A OAB não nos ouça, mas não é uma área comercial de sair vendendo, não. É uma área que ajuda o sócio a prospectar novos negócios. O que forma mais ou menos? Ah, eu acho o pessoal da área de comercial, de desenvolvimento, eles começam a analisar mercado, aquilo que eu falei, e falam, olha, tal escritório está com tudo isso aqui, eles estão os melhores nesse negócio aqui, por que a gente não pode entrar? A gente também tem profissional bom aqui. Por que a gente não pode entrar nisso aqui? Olha, se você fizer uma exposição nesse local, nessa, você pode ser que você angaria mais clientes. Quer dizer, então, ele ajuda o advogado ou sócio a buscar novos clientes, aonde buscar e de que forma você pode, qual será o aprocho, como é que você vai chegar nesse, então, essas áreas comerciais já tem gente muito boa tratando disso no mercado. Bom, Vicente, a gente sabe que a área da advocacia, a gente até já falou, acabou de falar, é muito competitiva e de acordo com a OAB, só para vocês terem uma ideia, são mais de 1 milhão e 300 mil advogados registrados na ordem, ou seja, um meio muito competitivo. Como é que a figura do administrador legal pode ajudar a um escritório ou uma empresa dessa área de serviço jurídico a se destacar nesse meio tão competitivo? Olha, só o fato de você ter o administrador num desses, seja dentro de uma empresa da área jurídica, seja em escritório de advocacia, seja numa empresa de paralegal, só o fato de você ter alguém que coordene os trabalhos, isso já mostra a evolução e a característica do escritório. Você, depois a gente pode falar do tamanho desse mercado, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, esse mercado é pouco explorado, então você, as empresas que já estão olhando para isso, eles se destacam. Eu vou dizer aqui alguns casos práticos, então você pega Piero Neto, Matos Filho, Tosini Freire, Machado e Meia, todos os grandes escritórios. Já há muitos anos, muitos anos, tem administradores, tem diretores, diretores de TI, diretor de administração e finanças, tem toda uma estrutura das grandes empresas. E isso faz, dá um diferencial para esses caras fantástico. Do que você chegar e o cliente chegar em você e falar, tá bom, como que você me faz a cobrança? Como é que você vai me mandar as horas? Como é que você vai me cobrar? Quanto tempo isso vai demorar? Tal, tal. Muitas vezes o pessoal não sabe. Por quê? Porque não tem estrutura. É, o business call não é esse, né? Agora, quando o sócio chega no cliente e fala, não, olha, você vai falar com o meu diretor, você vai falar com essa pessoa, tal, tal, e tudo isso vai... Coloca o seu contas a pagar diretamente com o meu financeiro, tal, tal. Está resolvido. O advogado não precisa entrar nessa discussão. Essa discussão é lá da administração. Para mim, isso é todo diferencial. Trata do negócio dele. O advogado precisa saber advogar o direito. Deixa a administração para quem é da administração. Então, para mim, esse é o grande diferencial. Agora, como é que a gente define, existe alguma métrica que um escritório é de grande porte, que um escritório é de pequeno porte? Como é que vocês mensuram isso? Olha, já há muitos anos é por quantidade de advogados. Então, é o que eu acho particularmente uma bobagem. Porque não adianta você ter mil advogados e ter uma rentabilidade desse tamanzinho, ou ter um faturamento desse tamanzinho. Então, mas os escritórios, eles são medidos pela quantidade de advogados. Tem uns 100, 500, tem uns 300, tem uns 300, tem uns que tem 50. então, aí você define médio, pequeno, médio, grande. Um escritório que você é divulgado já é médio para grande. Então, é essa métrica que é usada. Mas, sinceramente, eu olho e gosto sempre de saber quanto que fatura esse escritório. E quanto fatura, qual é a quantidade de sócios? Porque você tem lá uma relação lucro per partner, que era o lucro por cabeça de sócio. Entendeu? Isso é uma medida que os escritórios têm e esse quanto maior, melhor. Quer dizer, então tem algumas... Mas, no geral, o mercado olha a quantidade de advogados. É diretamente proporcional assim, a quantidade... Quanto maior o faturamento, maior a causas ganhas, a gente pode pensar nesse sentido? Não tem essa relação? Não, não tem essa relação. Porque é assim, a cobrança, você tem vários tipos de cobrança. Você tem por hora, você tem por êxito, você tem casos fixos, você tem de tudo. Às vezes, você cobra o cliente por dois, três anos e perde a causa. Sim. Mas eu já cobrei. Por quê? Porque eu acompanhei o caso, eu fiz isso. Então, não tem essa relação direta. É claro que o sucesso de um escritório está muito em cima daquilo que ele consegue êxito, né? Está no nome, né? Quer dizer, se você é um grande perdedor, você não vai... É, o nome na praça não importa muito, né? Você não vai conseguir grande coisa, né? Então, mas depende do que você... da forma que você contratou essa cobrança. bacana, Vicente. Bom, uma curiosidade aqui que eu acho que pode ser a sua também. Quando um escritório ele é focado só em uma área jurídica e um outro escritório ele atende várias áreas jurídicas, trabalhista, familiar, criminal, ele tem mais oportunidades do que esse que é mais exclusivo daquele? O exclusivo a gente costuma chamar de boutique, né? No mercado, falar isso aqui é uma boutique tributária, é uma boutique trabalhista, tal, tal. Qual é a diferença entre eles? Depende do que você quer. Então, se você tem uma boutique tributária, por exemplo, você só vai trabalhar na área tributária. Então, você está limitado àquele... Você pode ser um grande advogado, vai ganhar muito dinheiro, tal, mas você está limitado àquilo. E o que acontece? Geralmente, eu vou dar um passo atrás e vou falar da origem do escritório. O escritório geralmente nasce da vocação de cada sócio, de cada fundador. Um é corporate, o outro é trabalhista. Então, esse escritório vai começar corporate, vai começar trabalhista. Eles vão trabalhar os dois lá nessa área. Aí, eles estão especializados nisso. Aí, chega um cliente e fala assim, olha, puta, eu tenho uma área criminal, eu preciso de alguém. O escritório que não tem vai indicar outro. o que vai acontecer? Você vai perder muito negócio. Então, se você quer ser grande, se você quer crescer, tal, você tem que começar a fazer essas áreas estarem dentro do seu escritório. Porque, a partir do momento que você apresenta outro jogador, muito provavelmente, ele vai querer levar também aquilo que está com você. Então, é por isso que eu acho que tudo depende muito do que quer o fundador, de como eles querem trabalhar. Mas, para mim, é caminho sem volta. Se você quer ser grande, você precisa trabalhar em várias áreas. Você não pode trabalhar em uma área só. Bom, a gente estava falando, Vicente, de mercado. A gente consegue saber qual o tamanho desse mercado de serviços jurídicos aqui no Brasil atualmente? Sim. Há pouco tempo eu vi uma matéria e a matéria eu estava tentando até lembrar aqui onde foi, mas não importa. Esse mercado hoje está estimado em 50 bilhões por ano. Esse é um número mágico do último ano, se eu não me engano. Mas, esse número não me chama tanto a atenção quanto ao crescimento. Então, também nessa própria matéria, depois eu posso até passar onde eu leio, diz que o crescimento do último ano foi 20%. Eu achei um crescimento absurdo. Mas que não seja 20%, seja 10%, que é um crescimento enorme. Então, você pega 50 bilhões, que é muito dinheiro, tem esse histórico que fatura, mais de um bilhão, Então, você pega um crescimento que seja de 10%. Eu acredito que nem 15% desse mercado seja tomado como administradores. isso é chute meu, 15%, 20%. Então, olha o tamanho desse mercado que você pode explorar, que você pode buscar, que a administração pode tomar o espaço dela. Quer dizer, então, eu acho que é um mercado promissor. Eu já achava que era promissor lá em 2004, quando nós fundamos o Geal, que você vai falar depois. que acredito que você vai falar depois. Com certeza. Então, eu acho que o momento é muito bom para isso. O momento é muito bom para crescimento. E eu tenho visto os escritórios, mesmo os menores, indo buscar gente que consiga ajudá-los. Não precisa nem ter estrutura lá dentro. Alguém que esteja lá dentro pode estar terceirizado, estrutura, tal, mas alguém que possa ajudá-los a tomar decisões administrativas, financeiras. Então, acho que o mercado está num momento muito bom para isso. Bom, a gente já entendeu aqui que às vezes pode ser um pouco intensa, difícil a relação do administrador legal com o sócio advogado, mas e as empresas que são familiares, os escritórios de advocacia que são familiares? Como é que fica essa relação? É mais difícil essa conversa, essa rotina? É mais difícil. Na verdade, eu acho que não precisa ser nem administração legal. Qualquer administração familiar é complicado. Então, para mim, ela funciona da seguinte forma. Se você tem uma hereditariedade, essa coisa de passar de pai para filho, se você não tem a competência, primeiro, do direito, segundo, e o cara tem, entender e saber que necessita de ajuda administrativa, o escritório não anda de lado. E dependendo do conhecimento que essa pessoa vai pegar e está adquirindo, ele pode até quebrar o escritório. Se não tiver o brilhantismo, por exemplo, do pai. Então, essas coisas... Agora, sem o administrador, para mim, qualquer empresa anda de lado. Se você não tem alguém para orientar, para mostrar os caminhos internos da administração, essa empresa dificilmente ela vai crescer, ela vai se desenvolver e vai se destacar. Então, eu acho que, para mim, a figura do administrador é fundamental em qualquer atividade, especialmente também nessa. Nessa não é diferente. O que é que falta na sua opinião para que mais administradores se interessem por essa área? Você acha que tem a ver com o perfil do sócio-advogado? Estou falando isso porque uma pesquisa que saiu, se não me engano, na OAB de Goiás, parece que advogados sócios que são da geração Y, ou seja, que nasceram em 1980, na década de 1980, são mais adeptos a ter um administrador legal em seus escritórios. Você concorda com isso? Como é que você vê essa relação? Eu não sou um grande entendedor de gerações, mas eu vou, de novo, vou citar o meu exemplo. Eu sou baby boomer. A baby boomer foi de 45 a 64, se eu não me engano. Deve ser algo parecido. Em 1996, eu fui contratado por baby boomers porque queriam que o escritório tivesse uma administração profissional. porque o escritório estava crescendo, eles eram advogados, um deles, inclusive, com formação e administração, mas queriam ter alguém que os ajudasse a fazer no dia a dia. Queriam que, para poder, o escritório cresceu. O escritório foi dobrando a cada ano. Só para vocês terem ideia, eu entrei e tinha 80 pessoas, saí agora, tinha 1.200. crescimento. Então, é um crescimento mais de 5 mil por cento de faturamento, aumentou, quer dizer, então, para mim, tem muito a ver com a visão, com a formação do sócio. Se o sócio, claro, pode ter variações em função de... perfis, né? tem muito isso, mas eu tenho percebido que existe uma procura maior de pessoas pedindo ajuda, vamos dizer, de administradores, de consultorias, para poder ajudá-los a administrar o escritório. É claro que é muito difícil, às vezes, ajudar quando tem certos vícios dentro do escritório, mas eu tenho notado que a procura aumentou. Eu acho que a gente está num momento bom para isso. Mas, para mim, tem mais a ver com a característica da formação da pessoa, o que a pessoa quer. Eu quero ser grande. Eu quero... Então, tem que fazer, tem que seguir esse caminho. Eu só complementando, eu acabei esquecendo de falar que a geração Y, ela é destacada nessa pesquisa porque eles consideram ser a geração mais curiosa, mais determinada, a que delega mais funções. Então, é nesse sentido. Mas, de acordo com você, não tem nada a ver com a geração, esse é o objetivo. Eu acho que essa geração, por exemplo, que está aqui agora, ela é mais imediatista. Você vê que tem... Ninguém quer ficar muito tempo no mesmo lugar. É verdade. Eu acho que é característica mesmo dessa geração, mas, para a gestora, para a gente que tem uma cabeça mais voltada para o negócio, olhando para o futuro, para mim, não tem muito a ver. Não tem muito a ver. Bom, vamos falar agora dos escritórios de advocacia brasileiros que estão investindo em escritórios em outras áreas, outros estados, em outros países, por que não? Como é que é a gestão em um escritório assim que aposta hoje em dia nessa questão geográfica também? Eu passei por... Eu tenho bastante experiência nisso. Eu abri pelo menos umas 10 unidades fora de São Paulo. Algumas ainda ativas, outras não, no escritório de onde eu saí. Agora... E, para mim, tem muito a ver o seguinte, com aquilo que você quer. Eu quero crescer, eu quero ser grande. Existe um mercado aqui em São Paulo bom, que é o bom mercado do país, mas temos outros mercados, outros mercados por aí que podem ser explorados. Então, geralmente, você vai para as capitais, vai para o interior de São Paulo, que é muito rico. Quer dizer, então você tem tudo isso, mas isso tudo é estratégia. Você define a sua estratégia de querer ser grande, de querer ter outros lugares de atuação. E também acaba passando ao cliente, porque o cliente hoje, ele já é nacional. então você tem um cliente no Rio Grande do Sul que gosta de ser atendido lá pelos gaúchos, mas tem em São Paulo também negócio deles, ele pode ser atendido aqui em São Paulo. Então, você tem essa... Isso pode ser feito e os grandes escritórios fazem isso muito bem. Os pequenos usam correspondentes, né? Então, você tem um correspondente lá, pode te ajudar. agora, para mim, o mais importante, quando você pensar em sair de São Paulo, quando você pensar em sair de São Paulo, que eu digo, sair da sua base, seja onde você estiver, no Brasil, é pensar aonde que você vai e com quem você vai. Porque o Brasil tem dimensões continentais, acho que é do tamanho da Europa, é o maior, talvez, né? Então, eu acho que você, apesar de estar falando a mesma língua, você tem formas diferentes de atuar em cada região do Brasil. se você for montar um escritório em Belo Horizonte, se você não for e não montar com o mineiro, eu estou citando lá, mas pode ser em Brasília, pode ser em Campinas, pode ser no Nordeste, você precisa ter parceiros locais e fazer fusões e juntar com parceiros locais. Porque são eles que vão te dar o caminho, são eles que vão abrir portas para que você tenha sucesso local. Se você não fizer isso, muito provavelmente você não vai dar certo o seu desafio. Isso é dependente do tamanho do escritório? Independente. Se for o pequeno, a mesma coisa. É que o pequeno, talvez, ele abra alguma coisa pequena. Porque, geralmente, o pequeno, o que ele faz? Ele abre para atender um cliente. Geralmente, os escritórios menores, eles não saem do local onde eles estão. Eles vão para outro local porque eu tenho muito cliente lá, o meu cliente está querendo ser atendido lá, então eu vou abrir essa unidade nessa cidade, nesse local. Quem faz muito isso é o escritório grande. Agora, fora do país, precisa ter advogados do país. Você não pode advogar fora do país. Bom, gente, como eu apresentei o Vicente, ele é administrador por formação e eu gostaria de saber, Vicente, além de ser administrador, quais são as outras formações que você acha necessário um profissional da área da administração legal ter para ser um profissional de sucesso? Eu, na verdade, eu sou administrador, tenho pós-graduação, mas eu não fiz nada além, nada de curso de formação além disso. Por quê? Porque eu acho que você tem que sempre se especializar naquilo que você tem vocação e aquilo que você quer para a sua vida profissional. Então, sempre, tudo que eu fiz foi voltado para a administração. Então, além desses dois cursos, eu fiz alguns outros laterais. Então, fiz algum curso na AGV, outro aqui, mais laterais, cursos de seis meses e tal, e focado na área de administração. Nada de querer entender por que que engenharia não sei o quê ou qualquer coisa que o valha ou do próprio direito, não há coisa que... Não há necessidade. Não há necessidade. Você precisa se especializar naquilo que você tem, que você quer fazer e que você é bom para isso, você está formado fazendo aquilo. Então, para mim, é muito voltado para isso. Nada de... cursos, várias formações. Eu realmente acho que não tem necessidade. Claro, falar um inglês, falar uma outra língua espanhol que é importante, eu acho que isso aí é fundamental. E por que a administração? Por que a escolha da profissão? Ah, no meu caso foi vocação. Eu sempre, desde garoto, eu sempre olhava para as pessoas, olhava para os gestores, olhava algumas pessoas que eu conhecia onde eu morava e tal, eu admirava muito aquilo e achava que eu podia um dia chegar e fazer aquilo que essas pessoas faziam. Então, logo que acabou o segundo grau, eu comecei a me preparar para isso, para a administração mesmo. Na minha época, tinha um negócio que era horrível falar, mas era verdadeiro, você não sabe o que vai fazer, faz a administração. hoje em dia não é mais assim, eu já tenho visto várias pessoas fazendo administração por vocação. Eu tenho visto isso muito no direito, muita gente fazendo direito. Então, a moda hoje é fazer direito. Então, no meu caso foi vocação mesmo. Eu gosto e sempre gostei muito de administrar, de coordenar, de fazer planejamento, de ter várias pessoas, gerentes, essas coisas para eu poder tocar o negócio em frente. E a área da administração legal sempre foi uma primeira opção para você? Como é que surgiu na sua vida? Ela aconteceu na minha vida, na verdade. Eu trabalhava na... Eu estava numa agência de propaganda grande, a MTM Lintas. A MTM era a maior agência de propaganda do Brasil. A Lintas era uma empresa americana de um grupo chamado Interpublic, que tinha Lintas, McCann, Erikson, e comprou a maior agência do país. Uma coisa terrível, porque era uma empresa nacional familiar e uma multinacional comprou. Eu fui contratado pela multinacional para fazer essa fusão aí. Foi terrível. Foi terrível. Eu fiquei quatro anos lá, muito difícil, mas eu consegui fazer um bom trabalho e fui contatado por uma headhunter, falando no escritório que queria fazer porque o crescimento estava em pleno crescimento e precisava de um profissional que nem eu. Por isso que a relação com pessoas era uma coisa importante. No primeiro instante, eu não quis, porque eu sempre falei, eu brigo com advogado, eu não posso trabalhar com advogado. Eu sempre tive um certo problema com advogado, porque o advogado sempre queria fazer alguma coisa e eu queria fazer outra. e eu fui, mas acabei sendo seduzido pela proposta e pelo desafio que me foi dado na época e acabei ficando 27 anos lá. 27 anos, né? Como era a sua rotina lá na Antozine e também fala pra gente seus principais pontos, metas, objetivos alcançados lá? Olha, eu saí, eu entrei no escritório, tinha 80 pessoas, saí tinha 1.200, quando eu entrei tinha um andar de 750 metros, eu saí agora, só estou falando de São Paulo, tá? Estava 11 mil metros quadrados, quer dizer, então, várias unidades e tudo isso aconteceu na minha gestão, quando eu estava lá. Então, era um desafio a todo mês, todo mês precisavam abrir unidade, todo mês nosso faturamento aumentava, todo mês a gente precisava de área de TI, a gente precisava investir, era o futuro, a gente precisava fazer, precisava acontecer, não só na parte financeira administrativa, mas como na parte administrativa, por exemplo, hoje o prédio onde Tosini está em São Paulo é administrado por Tosini Freire, não é um prédio inteiro, mas é administrado por Tosini, quer dizer, você precisa ter gente para administrar isso. E o que eu digo é o seguinte, o grande sucesso meu também nessa área está muito relacionado às pessoas que eu tinha abaixo de mim, eu tinha vários gerentes e tudo gente comprometida, então eu acho, todos formados em administração também, e eu acho que se você tem uma equipe comprometida e que trabalha com você, eu acho que 50%, 60% vai dar certo, você não... então para isso o que você precisa é se relacionar bem, você precisa conversar, você precisa tratar bem as pessoas, você precisa entender as necessidades e cada um é de um jeito, você é de um jeito, o outro é de outro jeito e eu acho que isso é uma característica... Isso está mais evidente hoje em dia, essa gestão mais humanizada... Tem que ser... Na verdade eu sempre agi assim, eu vi alguns exemplos no passado em esses assédios morais que pelo menos você viu como lição de você olhar e falar não dá para ser assim, hoje está bem melhor. Agora ao longo desses 27 anos, vou fazer esse recorte, você com certeza viu várias transformações, viveu várias transformações, inclusive a internet, a gente está vendo a internet dominando várias áreas e dentro desse mercado de serviços jurídicos tem as lautex, que são as startups voltadas para esse setor, para essa área. como é que você vê esse impacto da internet nessa área da administração legal voltada também para essa parte das questões jurídicas, os serviços jurídicos, melhor dizendo? É, eu na verdade vi uma transformação muito grande, eu vi o fax nascer e morrer lá dentro, quer dizer, aliás, tem gente que, tem pessoas que não sabem o que é o fax, o fax é um aparelho que você põe o papel do lado, serve uma coisa do outro. pesquisa no outro. Então, aliás, tem uma transformação no próprio direito, sem falar ainda em TI, que eu presenciei, que é uma coisa muito legal. Quando eu entrei em escritório de advocacia, todo mundo ficava em sala, fechada, papel até a tampa, você nem via a pessoa do outro lado da mesa. Hoje em dia, os escritórios não têm sala, pelo menos, a minha experiência, a gente abriu, acabou com sala, são todos mesões, não tem mais papel, tudo, aqueles arquivos deslizantes que eram uma coisa que tomavam espaço, daí não existe mais. Hoje é tudo, tudo imagem, né, você quer contatar com o traque, você quer, você quer olhar o processo, você precisa efetivamente olhar na sua tela, não tem mais isso. Então, isso é uma transformação muito grande. Agora, o TI, TI é o caminho sem volta, né, eu comecei no escritório, não tinha um micro para cada pessoa, era um sim, um não, quer dizer, o pessoal alternava o uso. Hoje em dia, você não pode viver sem um notebook. Quanto aos sistemas, tudo isso, hoje é informatizado, você não vai ter mais gente, hoje você lança a hora lá, daqui a pouco, anota aqui, já vai mandar para o cliente, não tem esse negócio de ficar manuseando mais, né, o próprio direito em si, você pega, hoje jurisprudência, você vai lá, já é um caso assim, clica, já sai o parecer, tal, 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 então você usa... Utiliza muito, né? Tá bom, então é meio caminho sem volta. Então, quem não estiver ligado, e não estiver investindo nisso, fortemente, está fadado a perder um espaço muito grande, né, eu acho que, para mim, hoje a palavra é TI, investimento em TI. A gente tem falado muito sobre isso, né, a necessidade de se investir mais nessa área da TI. Bom, 27 anos, só nenhum escritório em Notozini Freire, agora você está numa fase de transição com o seu próprio escritório de consultoria, né, administração legal. Sim. Fala para a gente um pouquinho sobre essa fase, por que você resolveu dar esse passo na sua carreira? É, eu, eu, na verdade, eu ainda estou na fase de transição, né, eu saí do escritório esse ano, tenho um contrato com o escritório até começo do ano que vem, meados aí do ano que vem, que ainda não me permite trabalhar pelos escritórios grandes, né, então eu estou na fase de montagem dessa empresa e de que forma eu vou trabalhar. trabalhar. A minha intenção, o que eu quero trabalhar, na verdade, é em escritórios pequenos, eu não quero ser a pessoa que vai lá e fala, vou implantar o conto a pagar, o conto a receber, eu vou fazer isso, aquilo, não, para isso tem um monte de empresas que fazem esse tipo de coisa. Eu quero lá orientar, eu quero ir para mostrar os caminhos, aquilo que eu sofri, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, você entendeu? uma espécie de um conselheiro, então eu quero trabalhar dessa forma. Não é para ganhar muito dinheiro, nem é essa necessidade agora, mas eu acho que eu posso trabalhar em vários pequenos escritórios, vários pequenos negócios e ajudar na transição, porque quando você cresce, tem as dores do crescimento, você precisa passar, às vezes, por isso. E, às vezes, a pessoa acha que aquilo é um problema, às vezes, não é um problema, você vai ter que passar por aquilo para poder crescer. Então, eu quero, de alguma forma, fazer esse trabalho, ajudar essas empresas, esses pequenos escritórios, a poder crescer. E mostrar a importância da presença, né? Do administrador legal. Então, eu posso até trabalhar isso dentro das empresas, né? Colocar alguém, indicar, fazer essa seleção, eu acho que isso vai ser um bom trabalho. Maravilha, Vicente. Bom, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, gostaria de pedir uma dica de leitura para o nosso convidado. O que é que você preparou para a gente? Olha, eu tenho um grande amigo que é o Mário Ezequiel. O Mário foi junto comigo e o Rogério, aqui do CREA. O Rogério Gloss. É, que são fundadores aqui do GEAL, né? O Grupo de Excelência da Administração Legal. O Mário, ele escreveu um livro chamado Gestão e Eficácia de Escritórios de Advocacia. É um livro que não é muito, muito, ele não é muito grande, ele é um livro médio, fácil leitura. Eu acho que quem quer entrar nesse negócio, vale a pena dar uma lida nesse livro do Mário. O Mário é uma pessoa espetacular, hoje ele está com a consultoria dele, ele foi do Mato Filho muitos anos, hoje ele está no Fabória, que é uma consultoria voltada para histórias de advocacia, já está consolidado no mercado e ele tem muita experiência e ele escreveu esse livro, é um livro que eu acho que vale a pena ler. Bom, assim como a gente vai colocar aqui no descritivo as informações sobre esse livro, a gente também vai colocar o link do portal do CREA São Paulo, onde as pessoas podem encontrar a área reservada para os grupos de excelência, onde estão vários grupos de excelência, entre eles o de administração legal, profissionais da área que de forma voluntária, a gente produz material de qualidade, de responsabilidade, de forma gratuita, que você pode também acessar e aprimorar seus conhecimentos sobre essa área. Então fica essa dica, a dica de leitura do Vincent e a dica para você conhecer o grupo de excelência em administração legal. Bom, Vincent, muito obrigada por você estar aqui com a gente, ter aceito o nosso convite. Quem quiser te acompanhar depois do programa, onde é que te encontra? Redes sociais, LinkedIn? Olha, no LinkedIn eu tenho, eu estou lá no LinkedIn, posso ter esse contato através do LinkedIn. Eu tenho o meu, eu ainda não tenho o site ainda montado direitinho, porque eu estou ainda naquela fase de transição, mas eu tenho o meu e-mail, que é o vincent arroba wlec, depois pode passar direitinho, .com.br ou no celular também, 99986-1566-011-SP. Também estou à disposição para quem quiser conversar, quem quiser bater um papo e quem sabe ajudar em alguma coisa. Excelente. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos e muito obrigada a você também que ficou conosco nessa edição do ADM Encaste, você que está me ouvindo aí no Spotify, obrigada pela sua audiência. Se você ainda não é inscrito aqui no canal no YouTube, se inscreva agora, não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho para você receber em primeira mão todas as informações sobre o nosso canal. Deixe seu like, seus comentários e a gente se encontra na próxima edição do ADM Encaste. Tchau, tchau.